É Raíssa Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa ação E eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente veio Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer Pensando em dizer É a raça Zen, no bitch É hit Sabe né Que eu sou o melhor só